Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas, mas de materiais eróticos. Ou seja, você menor de idade, por favor, fecha essa tela e espere completar 18 anos pra você poder assistir esse vídeo aqui. Não é um vídeo que vai tratar de assuntos pornográficos, coisas explícitas, nem nada do tipo. Mas é um quadrinho erótico, um quadrinho que tem cenas um pouco mais fortes, de natureza sensual. Então seria interessante você esperar chegar à idade adequada pra você poder assistir esse vídeo. E na verdade, esses dois mangás que eu vou tratar com vocês são lançamentos da editora JBC. O primeiro deles é Love in the Hell. Esse material muito divertido. Talvez tenha sido o quadrinho mais divertido que eu li em 2015. Ele mistura sensualidade com humor e muita violência. Porque você imagina, é Love in the Hell, o amor no inferno. O Kintaro, ele tem 27 anos e ele sofre uma morte estúpida. Ele tá bêbado, bebeu todas. E ele cai e bate a cabeça e morre. E ele vai parar no inferno. Quando ele acorda, ele acha que tá no céu. Porque ele acha que sempre foi um cidadão exemplar. Um cara de... Benquisto pelas pessoas. Que sempre agiu corretamente. Mas ele leva uma surpresa quando ele aparece no inferno. Ele chega lá e fala, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? Eis que surge uma demônia chamada Koyori. Ela é uma Oni. Oni significa demônio. Ela é uma aprendiz de torturadora. Então, ela vai acolher e vai usar o Kintaro pra ela aprender a arte da tortura. E o Kintaro, ele fica totalmente assustado. Ele não sabe o que tá acontecendo. Porque essa garotinha, ela tem 17 anos. Ele trata como se fosse uma criança. E ela é uma aprendiz ainda. Ela não tem uma experiência como uma torturadora. Então, ele começa até a zoar um pouco ela. E ela ainda não sabe direito o que fazer diante de uma situação dela ser desafiada. Mas é um quadrinho muito... É comédia demais, cara. Claro que o humor varia muito de leitor pra leitor. Do que você considera como humor. Tem gente que gosta, por exemplo, de zoa total. É uma bosta. Particularmente pra mim. Eu gosto de Porta dos Fundos. Adoro Chaves. Adoro Chaves. Por exemplo, o mangá Dragon Ball. Aquelas primeiras histórias com o Goku criança. Eu acho sensacional. Muito divertido. Gru, eu acho sensacional também. Então, isso varia muito de leitor pra leitor. De pessoa pra pessoa. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui. E eu vou comentando conforme vocês forem vendo aqui. Olha, que tanto é aqui que ela, ó. Sendo desafiada por ele. Ele batendo aqui na... Quase acertando ela. Tentando... Aí, o que acontece? Esse universo aqui é uma putaria o inferno. O inferno é uma putaria. Você não acha que é só sofrimento. Tem também muita luxúria, né? Então, teve um personagem aqui que é de uma outra Omni. Que pegou nos peitos dela. Olha só. Presta atenção. Essa gostosa aqui, turbinada. E ela fala que ele pegou no peito dela. O nome dela é Momoni. E olha o que ela fez com o cara que é o servo dela, né? Com quem ela vai... O escravo dela. Olha só o que ela fez com ele. Acontece que nesse mundo, nesse inferno aqui, se você morre, eventualmente, por conta da tortura, no outro dia você vai acordar inteiro. Então, você pode sofrer sucessivas mortes. Você vai poder perder cabeça, perder braços, perder membros. E você sempre vai voltar estando 100% para passar por um novo sofrimento. E é muito interessante, olha só, para vocês terem uma ideia, o que o Quintaro sofreu aqui. Perdeu os olhos. Obviamente, ele vai voltar. Então, a história é cheia de humor negro. É muita violência, muita sensualidade. Eles ficam tentando ver as outras demônias, outras mulheres que estão rebaixadas aqui ao inferno. E funciona da seguinte maneira. Ele tem que espiar os pecados dele. Para ele poder sair do inferno. Acontece que o Quintaro é muito tarado, é muito malandro. Então, na verdade, ele vai cometendo até mais pecados do que ele tinha. E conforme ele vai sofrendo torturas da Quintaro, ela vai ganhando pontos e ganhando dinheiro com isso. E ele vai poder comprar determinadas coisas. Então, por exemplo, se ele perder um braço, ele vai poder ganhar um valor X para comprar uma camisa. Para ele começar a andar com roupa. Porque quando ele surge, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui. Ele surge pelado. Olha só. Ele está pelado. Ele pede roupas para ela. E ela coloca para ele, sacaneia ele e coloca um iPod. Ela põe um iPod aqui. Então, quando ele fica excitado, o iPod sobe. Cara, é uma história divertidíssima. Eu realmente não esperava por esse material ter uma qualidade tão boa. É escrito por Rejiki Suzumaro. Uma publicação da editora JBC em três volumes. Esse aqui é o primeiro volume. E é o preço de R$12,90. Maiores de 18 anos, conforme vocês podem ver aqui. Galera, fica a dica desse material. Por esse primeiro volume, eu dou tranquilamente uma nota 8,6. É um mangá... Para quem curte um mangá divertido, esse aqui é um prato cheio. O próximo material, que também se trata de um lançamento da editora JBC, é... Gé. Eu acredito que essa é a pronúncia correta. Efeito Borboleta. O primeiro volume de dois. Publicação da editora JBC ao preço de R$14,50. Escrito e desenhado por Koshi Hikudou. Galera, esse mangá também, para maiores de 18 anos, como o nome diz, Efeito Borboleta, lembra muito aquele filme do Ashton Kutcher, em que ele tem lupens na vida dele, né? Conforme as situações não dão certo, de acordo com o que ele quer, ele acaba retornando ao passado e fazendo algumas modificações que têm efeitos no futuro. Então, todo o futuro acaba sendo abalado. Com relação a essa temática, é basicamente a mesma, mas não tem a mesma qualidade desse primeiro filme, o Efeito Borboleta. Aqui, a gente tem dois personagens, o Motoki, que é namorado da Géia, e os dois querem consumar a relação, né? Você entendeu? Consumar. Então, eles vão chegar ao finalmente. Só que, quando eles estão prestes a conseguir isso, a irmã da Géia surge. E ela surge do nada. Então, você fica, pô, o que está acontecendo aqui? Troca a Géia pela irmã dela. E eles são pegos, assim, em uma situação totalmente desconfortável. E a Géia diz, o que ele está fazendo aí? Então, a história começa cheio de loopings, situações desesperadoras para os personagens. E o Motoki, ele descobre que, toda vez que ele vai consumar esse ato com a sua namorada, antes de consumar, acontece um looping na história. Ou a Géia morre, ou tem uma situação totalmente inesperada. Eu achei o mangá um pouco confuso, mas talvez essa também seja um pouco a ideia do autor. Mas eu achei que houve uma extensão, muitos loopings repetitivos, assim, e que não acrescentaram muito à história. Então, eu achei que acabou se estendendo demais. Tem outros personagens que acabam sendo envolvidos por essa alteração de realidade. Você não sabe se isso está se passando somente com o Motoki, com a Géia, ou se outros personagens realmente também estão passando por essa situação, como a Era Satã e sua paixão secreta por uma outra aluna. Ela é lésbica e é uma mulher homem, assim, toda fortuna, e não aparece o rosto dela na trama. Então, eu não sei, está indo um pouco confuso esse mangá. Eu estou esperando o volume 2, talvez tenha uma reviravolta que me faça gostar dele. Mas, num primeiro momento, não foi o mangá que me agradou. Eu achei um pouco confuso ele, um pouco extenso de forma desnecessária. Então, que nota... Ah, vou mostrar um pouco da arte para vocês aqui. A arte muito boa, bem condizente com o mangá. É um mangá erótico, tá? Então, você verá algumas cenas de erotismo. Mas nada muito pesado, não. Eu diria que é bem mais leve do que o Love in the Hell, pelo menos nas cenas de sensualidade, nas cenas eróticas. Aqui mais um pouquinho para vocês. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu, por enquanto, dou uma nota 7 para esse material. Espero que o próximo volume seja um material bacana. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.